Hoje tem o terceiro episódio sobre a série Melhoramento Genético das Cenouras e você vai saber como está o mercado orgânico. Informação e o mais importante sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Série Técnica A Embrapa lançou neste mês de julho a primeira modalidade de cenoura no mercado nacional adaptada para sistemas de plantações orgânicas. A cenoura BRS Paranoá, desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Hortaliças do Distrito Federal, essa cenoura dispensa a necessidade de utilizar qualquer defensivo agrícola e ainda possui alta resistência à queima das folhas, principal doença que afeta a cultura nas regiões produtoras do Brasil. As sementes estarão disponíveis para comercialização a partir do ano que vem, 2021. A cultivar BRS Paranoá é indicada para plantio entre outubro a março em todas as regiões produtoras de cenoura do Brasil. A colheita tem início 90 dias após a semeadura e se estende até 120 dias. A cultivar é adaptada para o sistema orgânico, com tolerância ao ataque da queima das folhas e nematóides das galhas. O estande recomendado é de até 500 mil plantas por hectare, para fornecer diâmetro e comprimento adequado para comercialização. Em ensaios de competição de cultivares, a BRS Paranoá se mostrou superior às cultivares disponíveis no mercado porque apresentou um maior rendimento comercial em sistemas orgânicos, superando 40 toneladas por hectare de raízes comercializáveis. O pesquisador Agnaldo Carvalho, da área de melhoramento genético da Embrapa Hortaliças, disse que as raízes da nova cultivar atendem também ao padrão comercial que é exigido pelo mercado consumidor porque elas têm de 16 centímetros a 20 centímetros de comprimento e por volta de 3 centímetros de diâmetro. Ou seja, não cabe mais o comentário sobre cenouras orgânicas serem pequenininhas. Segundo ele, a BRS Paranoá tem uma raiz graúda e com ótima aparência visual. Agnaldo Carvalho também falou à jornalista Juliana Freire, do Conexão Ciência, sobre o mercado de cenouras no Brasil. Mercado de cenoura é um consumo estável. Assim, algumas regiões de produção se consolidaram, se tornou uma commodity. Praticamente toda cenoura está na mão de grandes produtores, a convencional. E, assim, infelizmente o pequeno produtor tem saído desse mercado. Por quê? Qual o motivo seria? Falta de competitividade. Porque as regiões, os polos de produção, eles conseguem ter um volume muito grande de produção. Sim. Colhem e vendem todos os dias. E com isso eles têm um mercado mais certo e um custo menor do que os pequenos também. Na minha introdução eu coloquei que a cenoura é cultivada em quase todo o país, né? Aonde que ela não é cultivada? A cenoura não é cultivada na região norte. Sim. Por questões principalmente climáticas, né? Cenoura, ela tem limitações quanto à germinação e estabelecimento de planta. Temperatura muito elevada retarda ou inibe a germinação. E mesmo que ela germine, condições de temperatura muito elevada favorecem a doenças de solo, que acabam causando o tombamento e a redução muito grande do estande de cenoura. Sim. E isso são os principais motivos que fez com que a cultura ainda não se estabeleça na região norte. Mas nós no Embrapa temos uma linha de pesquisa que é o desenvolvimento de uma cultivar com capacidade de germinação e estabelecimento em condições de alta temperaturas. A gente tem trabalhado nessa linha para atender esse mercado da região norte do Brasil. Sim. Agora em relação ao consumo, né? Ao mercado orgânico. Por que que a Embrapa decidiu desenvolver uma cultivar para cultivo orgânico? O mercado orgânico, apesar de ele ser pequeno ainda, ele tem uma capacidade de crescimento muito grande. Além de que o interesse por parte de produtores e principalmente consumidores em produtos orgânicos é muito grande. Sim. Então, já fazia parte de uma linha de trabalho que a gente tinha e a gente aposta muito nesse mercado para fornecer um produto com uma qualidade, digamos assim, um produto mais saudável para o consumidor. Sim. No caso da BRS Paranuá, quanto tempo que ela levou para ser desenvolvida? Os trabalhos de validação no sistema orgânico, eles começaram em 2005. Então, o trabalho é feito, essa população é avaliada no sistema orgânico, em adubação orgânica. No nosso caso, sem nenhum controle de doença de solo ou foliar. Então, as melhores plantas que se estabelecem nesse sistema, elas são selecionadas, intercruzadas para gerar a população seguinte. Depois de alguns ciclos de seleção, que nós chamamos, elas são colocadas em áreas de produtor. Então, ela é comparada com o que o produtor já utiliza na área de produção e algumas testemunhas que a gente escolhe também. A partir de cinco anos, mais ou menos, que a gente está desenvolvendo esse material, que a gente está avaliando esse material, se ela tem um comportamento superior às variedades competidoras, que a gente chama, ela pode ser lançada como cultivar. E ela já está disponível no mercado? Ela está em processo, nós acabamos de protegê-la no Ministério da Agricultura, e ela está em processo de oferta pública. Então, a gente está numa fase que a gente vai lá, nós lançaremos um edital de oferta pública e as empresas que tiverem interesse em produzir sementes comerciais dessa cenoura, dessa BRS Paranoá, elas pegam com a gente a semente e elas produzem nos campos de produção de semente comercial. E se tudo correr bem, a partir do início do ano que vem, essa semente já é comercial. E ela também pode ser produzida em todas as estações do ano e também em quase todo o país? Não. A BRS Paranoá, ela faz parte do grupo de cenouras de verão. Então, ela é indicada para plantio a partir de setembro até março. De março a setembro, o produtor deve plantar cenouras de inverno. Por que o produtor não pode errar e trocar as cultivares? Porque cenouras de verão, elas têm uma facilidade de fornecimento muito maior do que as de inverno. Então, se ele planta cenouras de verão no inverno, muitas plantas da lavoura comercial dele vão fornecer. E a planta fornecida é prejuízo para o produtor. Ao contrário, se o produtor planta cenouras de inverno no verão, ele vai ter sérios problemas com doenças foliares. Por isso que é importante o produtor utilizar a cultivar correta para cada período de plantio. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp. 38-991-810-123 E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos. Grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã Tchau, tchau.